Eu lhe fazendo carinhos e ouvindo essa música angelical que brota de suas mãos. O problema do senhor é pensar apenas na própria vontade. Não tem consideração com a dor alheia. Tanto que me deixa aqui horas a fio doente a tocar apenas para satisfazê-lo. Desde pequeno, Isaura. Eu estou acostumado que façam todas as minhas vontades. E por que o Voz Messer seria diferente? Tita! É assim que responde ao meu amor? Pois eu vou lhe mostrar. Está aí seu amigo, doutor Geraldo. Ele deixou a mãe e a irmã em casa e voltou, porque disse que tem um assunto muito importante para lhe falar. Mas que surpresa, Alva. Eu vim aqui hoje cedo e Voz Messer não estava assim nesse estado. Eu vou mandar servir um chá e vou deixá-los à vontade. Com licença. Eu sinto que a Isaura está precisando muito de mim, Geraldo. E está mesmo. Eu não posso lhe negar. Voz Messer precisa ficar bom logo, Álvaro. Hoje mais cedo eu não quis lhe dizer nada porque estava na presença de minha irmã e sabia que ia haver escândalo. Mas eu não devo e nem posso lhe esconder. Antes de sairmos, o senhor Leôncio resolveu que vai casar a Isaura com o senhor Belchior. O Biltre agora quer casá-la com aquele homem morrendo? Sim. Naturalmente, ele adivinhou que esse casamento jamais vai se consumar e quer tê-la próxima a ele para sempre na fazenda. Eu preciso voltar a Campos para impedir esse casamento. Não, Álvaro! Não, Álvaro! Mas o maldito a quer puri-la de todas as maneiras, Geraldo. Como ele nunca vai ter o amor de Isaura, ele fica querendo se vingar dela como pode, meu amigo. Não, Álvaro, não. E o pior é que ele faz essas maldades com consentimento da lei. E eu sei! Eu sei! Mas eu acredito que um dia isso tudo vai mudar. Eu tenho certeza que um dia ainda vamos ter muito orgulho do nosso Brasil, Álvaro. Que esta pátria vai ser o resultado da grande mistura de povos de todos os continentes do planeta. Não mais separados, e sim unidos na carne e no sangue, pela vontade de nosso senhor em nosso país. Meu peito dói muito, Geraldo. Eu não sei o que é pior. Se é a falta de Isaura ou a dor da febre. Mas por causa do meu amor por Isaura, Geraldo, eu sei que eu vou vencer essa maldita febre. Porque para o amor verdadeiro, existe um fogo divino que eleva o homem acima da terra e lhe dá forças para dominar todos os obstáculos. Estou dividido, Isaura. Metade de mim quer beijá-la e tomá-la força em meus braços. Mas a outra metade quer chicoteá-la e matá-la para acabar de vez com esse suplício que é o seu desamor por mim. Poupe-me, senhor Leôncio, e de seus desejos lascivos e de suas vontades libidinosas. Eu não quero me beijar, escrava. Estava pensando naquele latacão paulista? Sim. Sim, senhor Leôncio. Estava pensando em o senhor Álvaro. Sempre penso nele. Pois eu vou lhe mostrar, miserável. Custa-lhe? Custa-lhe tanto assim me proporcionar uma tarde de prazer sem mágoas? Precisa toda hora me machucar? Pois eu vou lhe mostrar, Isaura. Eu vou lhe devolver mil vezes toda a dor que pode me ser me faz sentir, Isaura. Agora você vai ver. Deu uma pena da moleca, meu filho. Pobre moleca. Esperou tanto para você. É, e quando você voltou para o quilombo, trouxe a Rosa. A moleca ficou danada da vida. Tinha que ficar mesmo. A danada da Rosa só veio atrapalhar a minha vida aqui no quilombo. Era a hora certinha de eu me acertar com a moleca. Agora é tarde, filho. A moleca foi para a cidade. Uma hora dessa está nos braços do Bernardo. Amigo Henrique, eu tenho uma notícia para lhe dar. Comprei esta pensão. Parabéns, amigo Bernardo. Então agora é um proprietário? É. Pagou 30 contos e assinou papel. Ao investir numa propriedade como esta, não se corre o risco de perder dinheiro, amigo. Então, precisamos comemorar. Hoje à noite vai haver uma grande festa na casa da dona Serafina. Não é que depois de vários anos de reclusão no seu quarto, ela resolveu descer e voltar a tomar conta dos negócios? Ah, é? Mas o Bernardo não vai, não. Eu já ouvi falar muita coisa ruim dessa casa da dona Serafina. Vamos observar a festa, Henrique. Eu vou ficar aqui fazendo companhia para a minha mulher calipaleza. Eu não perco essa festa de jeito nenhum. Eu me lembro, quando eu era um rapazote, meu pai sempre me contava que as melhores festas que ele tinha ido na vida não eram dos saraus da alta sociedade. Ah, não? E sim, no bafão da casa de dona Serafina. Se você for, Bernardo, eu não quero mais você. Ah, eu não vou. Eu já falei, meu neguinho, eu não vou. Hã? Não vou. Vou ficar com você, eu não vou. Não me mate, não me mate. Mas você transformou o meu coração em pedra. Não tem piedade do meu amor. Não se arrepende dessa paixão por um homem que a abandonou para se casar com outra. Não me mate. Tarde demais, Isadora. A sua paixão por esse senhor Álvaro tem a capacidade de me enlouquecer de amor. Ai, eu sou uma caibada. Meu Deus, é isso, porra? Pelo amor de Deus, liga ela, liga ela. Ela tá muito doente, ô Nilson. Cala a boca, monstrengo. Não, não, não machuca, eu. Eu sou de culpa de nada. Eu sou do porão do senhor de uma teneza. Ela tá muito doente, a minha noivinha. Vou descontar toda a minha raiva em você, animada. Meu Deus. Meu Deus. Ai. E vai doer ainda muito mais, Belchior, porque eu tô com muita raiva e eu vou descontar toda a minha raiva em você. Mas o que que tá acontecendo, senhor? Nós ouvimos os grifços. Eu tô dando uma surra no Belchior, não tá vendo? Ah, já era a hora dessa vez de tomar uma surra. Ele anda todo prosa, mancando de todo mundo só porque vai se casar com a Isadora. Olha, o senhor que se eu posso ajudar. A gente segura o senhor Vati. Eu vou cuidar dele sozinho. Sai daqui! Senhor, olha, se o senhor precisar de alguma coisa, é só chamar. Sai, Francisco! Pode, pode. Eu sou aqui, senhor Léo. Eu não quero brigar, não. Mas também não tem sentido barato. Mas você vai aguentar tudo quietinho, Belchior, e sabe por quê? Porque eu vou deixar casar com a Isadora! Então vai, então vai, senhor. Pode bater, pode bater, que eu aguento tudo pra casar com a Isadora. Pode bater. Ai, ai, ai! Não pare. Pelo amor de Deus, pare de bater no seu Belchior. Por favor, eu imploro. O senhor está com raiva de mim porque eu não paro de pensar no senhor Álvaro. E o senhor sabe que é a ele que eu amo e a ele que vou amar por toda a minha vida. Não pode escravar. Levanta. Levanta. Não, senhor. Porque agora eu vou possuí-la e depois eu vou matá-la, Isadora. Não! Eu vou matá-la! Não, isso não, senhor. Não, senhor. Eu vou me refestelar no seu corpo, Isadora. Mesmo febril, o meu desejo é muito maior do que o nojo que eu sinto da sua doença. O meu desejo me consome, Isadora. Me faz arder por dentro. Eu não consigo mais me conter. Ai, piedade, senhor, ele é uma suplemência pelo amor que o senhor sente por si mesmo. Isadora, depois de devorá-la como um lobo e satisfazer toda a minha volúpia no seu corpo de donzela, eu vou matá-la para você não poder contar nada para a Malvina. Vou dizer que morreu da doença. Isadora, eu vou dar um bom dinheiro para o doutor Paulo e dizer que a doença foi o seu óbito. Aí sim, Isadora, eu vou guardá-la como uma doce lembrança na minha saudade. Mas eu vou tê-la toda para mim e que seja só por um instante. Você não vai matar a minha noivinha, não! Cão dos infernos! A minha vontade é estourar os seus miolos e acabar com essa sua vida infeliz. Desgraçado! Mãe 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 Luz no sol que clareia a terra, um novo dia amanhã festeja, leva a toda a tristeza, abençoa toda a natureza. Pode me matar? Se o senhor quiser, eu não me importo. Se o senhor vai morrer, eu também quero morrer. Leolto! Leolto, pode ser saído? Eu não vim. Eu não vim. Eu não vim. Eu quero. Se eu não vim ficar sabendo de alguma coisa e cumprir com a promessa de me abandonar e me deixar sem dinheiro para pagar a hipoteca, pois Michel não se casa com a Isaura. Entendeu? Não, não, eu não conto nada. Eu juro pela minha mãezinha morta, porque tudo que eu quero na vida é me casar com a Isaura. Pois Michel também, Isaura. Já sabe o que vai te acontecer se Malviva for embora de sua casa. E seu primeiro desejo nesse mundo, senhor, ainda rezo para que o senhor, o senhor seja feliz ao lado da própria esposa. Desgraçada. Maldita! Sempre me escapa. O meu anjo da guarda é forte. Mas de uma coisa você pode ter certeza, Isaura. O dia em que eu souber que tudo está perdido, não tenha dúvida que eu vou tomar a força sem dó nem piedade e vai se entregar a mim. Mas de outro vós-me-ser não vai ser. Nunca! Será que o Leão se foi ver a lavoura? Dona Malvina, vamos ver logo a escrava doente. Eu tenho que voltar para casa. Eu não posso dar nenhuma oportunidade para minha esposinha Helena fugir outra vez. Só de pensar nisso eu quase morro. Está certo, doutor Paulo. Vamos ver, Isaura. Mas depois eu quero ter uma conversa muito séria com o senhor sobre essa ideia de topafurda de deixar minha irmã sem comer para que ela lhe obedeça. Malvina, meu amor. Essa casa fica tão vazia na sua ausência. Como vai, senhor Leôncio? Bem, doutor Paulo. Então, já conseguiu domar aquela pequena megera? Bem, logo, logo ela não vai resistir e vai ceder aos meus encantos. Isso é que é amor, hein? Comprou uma panela fechada. Não vai conseguir cozinhar nem sentir o gosto da comida. Mas o que é isso, Leôncio? Onde já se viu? Comparar minha irmã a uma panela? Mas o que vós você tem? Parece afogueado? É, está muito calor, não é? Não está ouvindo as cigarras cantando? Isso é um anúncio que vai esquentar mais ainda. Hoje em dia eu consigo entender por que os índios andam nus. Essas roupas foram feitas para a Europa. Não, é verdade. Hoje em dia muitos senhores de fazenda já andam descompostos. Vós, vocês sabem que de vez em quando eu visito algumas casas grandes. E vocês não imaginam a quantidade de senhores que andam pelas suas próprias casas com roupa só de baixo. Mas andam quase tão nus como escravos, como índios. É, mas não aqui na minha casa, viu, doutor Paulo. Meu pai e a minha mãe sempre fizeram questão de apuro no traje. A moda antiga. É, como na minha família. Aliás, também na casa do coronel Cunha, como já pude perceber. Afinal, somos de família de tradição. É, e por causa do apreço à tradição, temos que andar com essas roupas nesse calor infernal. Vamos ver, Isaura? Não chore, seu Belchior. O senhor foi muito valente ao me defender do senhor Leôncio. Por vocês, Isaura, eu sou capaz de tudo. Quando eu vi o cão danado deitado em cima do senhor, me deu uma réiva danada. Eu não vi mais nada. Eu só vi a cabeça do senhor Leôncio me chamando para quebrar a moringa nela. E foi o que eu fiz, né? Por vocês, Isaura. Ai, eu sou muito grata. Jamais esquecerei da sua bravura. Eu amo-se, Isaura. Seu grande amor da minha vida. Meu primeiro e único amor. Que houve, seu Belchior? Por que você está chorando? Sabe por quê? Eu estou chorando, dona Marvina. Sabe por quê? Porque a Arisaura, a flor mais linda que eu tenho, mais linda que o Itê, carregado. No começo da primavera, ela está muito mal. E o que houve com o seu rosto, seu Belchior? Está todo vermelho, como se houvesse apanhado? Não, não foi nada, não. É que eu chorei muito, né? E daí esfreguei a mão na cara de tanta preocupação que eu estava. Isaura, eu trouxe o doutor Paulo para ver o que você tem. Agradecida e a morrida. Por favor, Isaura, tente se levantar. Diga, pausadamente, 33. 33. 33. Está bem. Mostre minha língua. Deixe-me ver seus pulos. Com licença. Nada bom. Nada bom. Então, doutor, o que é que ela tem? Bem, senhor Leôncio, seus olhos, as pálpebras, estão muito brancas, estão muito claras, deveriam estar róseas. Sim, o que isso quer dizer, doutor Paulo? Bem, Isaura está com uma anemia profunda. Anemia? Isso é grave? Não é o pior dos males, mas mostra que ela está muito debilitada, fraca. Isso solta os olhos de qualquer um. Não é preciso ser médico para saber. Sim, Isaura não deve estar se alimentando muito bem. É verdade isso, Isaura? Você não tem se alimentado direito? Perdi o apetite, senhor. Não tenho vontade de comer. É muito dengo. Desde que recebeu a carta de desistência do seu apaixonado, está assim nessa melancolia, nessa tristeza sem fim. Só podia ficar doente. Também não tenho tido tempo para comer, senhor. Trabalho sem parar um instante. Do momento em que desperto na primeira madrugada, até antes de dormir, sempre depois da meia-noite. exausta, depois de fazer todas as tarefas que o senhor Leôncio me ordena. Bem, eu recomendo repouso absoluto e Isaura não pode trabalhar. Vê? Era exatamente o que ela queria. Isaura, você deve comer alimentos ricos em ferro. O feijão é muito apropriado para esses casos. Isaura, eu vou fazer um feijãozinho bem gostoso para você, viu? Obrigada, seu Belchão. Então, doutor, diga a verdade. É grave? Bem, depende de como vai evoluir, mas... Eu já vi gente morrer de anemia. Isaura não vai morrer, eu não acredito nisso. Deixe de ser turrão, Leôncio. Escute, doutor Paulo. Bem, senhor Leôncio, francamente, Isaura está muito anêmica. É, só denguice. Vamos deixar que descanse um pouco e assim que melhorar, volta a trabalhar. O senhor vai me desculpar, mas o estado de Isaura é muito preocupante. Vamos fazer exatamente o que o doutor Paulo falou, Leôncio. Vamos deixá-la descansar e alimentá-la bem. Eu tenho pressa na recuperação de Isaura. Quero que ela se case o quanto antes com o seu Belchior. Ah, mas isso é muito bom. Sim, mas e só depois que Isaura melhorar o suficiente para poder se levantar e andar pela nave da igreja? Ah, e por favor, não se esqueçam de me convidar para esse casamento. Eu não perco isso por nada nesse mundo. O senhor será convidado, doutor Paulo. Ah, muito bem. Bem, eu agora tenho que voltar à minha casa porque, vocês compreendem, né? Recém-casado, eu não posso ficar muito tempo longe de minha esposa. Doutor Paulo, eu lhe imploro, eu lhe rogo, deixe que minha irmã volte a comer. Os meus cunhados podem ficar descansados. A minha Heleninha, ela não vai morrer de fome. Até porque, numa fazenda, há comida por todo lado. E se ela não for muito bem vigiada, ela vai conseguir achar uma frutinha aqui, uma migalhinha de pão a colar. Mas é com migalhas e frutinhas que o senhor quer que minha irmã viva? De jeito nenhum. Eu pretendo me fartar num lauto banquete em companhia de Helena. Claro, depois de consumado o casamento, não é mesmo? Estou uma delícia. Ai, meu pai, são uma mardade. Fica mordendo esse biscoito que se derrete na boca igual a nuvem no céu, enquanto suas duas filhas estão morrendo de fome. O senhor devia ser um pouco mais compreensivo, generoso. Preciso entender de uma vez por todas que eu não vou ceder. Que o horror que eu sinto por aquele homem é capaz de me levar a cometer um desvario. Ainda mais agora, que a Rosa andou me contando algumas coisas. Eu tenho certeza que eu tenho toda a razão de querer enxotá-lo da minha vida. E o que foi de tão grave que Rosa lhe disse? Hein, Rosa? Ele a perturbou? Por acaso, o doutor Paulo a molestou? Molestou? É. Toda vez que ele fica sozinho na sala comigo, ele tenta me agarrar. Desrespeitou suas duas filhas debaixo do seu próprio teto. E o senhor não vai deixar por isso mesmo? E Vosmissé? Vosmissé cedeu? Quero saber se o Vosmissé deixou-se enredar pelo canalha do doutor Paulo. Eu não. Eu não sou boba, meu pai. Ah, menos mal. Menos mal. Caso contrário, eu teria que tomar uma atitude muito séria. Olha, meu pai, eu disse a ele que, pra se casar comigo, tinha que nular o casamento com a minha irmãzinha Sinhazinha Helena. E que só dispôs, quer dizer, dispôs de casar mais eu. Porque, claro, agora eu sou uma moça muito direita. E pra se deitar comigo, só casando. Mas isso é uma sem-vergonhice. A sem-vergonhice é dele. A Rosa é apenas uma vítima. Por favor, papai, não distorça os fatos. Isso tudo é muito grave, sim, senhora. Bem, agora só falta o de sempre. O quê? O de sempre. O valor da consulta. Doutor Paulo, o senhor me pegou desprevenido. Leôncio, Leôncio, você não tem dinheiro nem pra pagar uma consulta? Isso que eu posso fazer, Malvina. Eu não tive tempo de ir ao banco. Eu posso assinar umas promissórias, doutor Paulo. Não, 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 não. Eu já soube que há muitas promissórias do senhor Leôncio, ó, voando pela praça. Eu prefiro pagamento em espécie. Como o senhor mesmo diz, estamos em família. Além do que, o senhor me deve alguns favores. Ah, sim? E por acaso o senhor não sabe que o meu rival, doutor Diogo, não morreu? Eu já soube, sim. Mas foi por um triz. De qualquer maneira, o senhor conseguiu se casar. E já recebeu o dote, pelo que eu soube? Sim. Eu não esperava outra coisa do meu sogro, o coronel Tião Cunha. Bom, já que é assim, pode aguardar até podermos pagar, não? Eu diria amigos, amigos. Negócios à parte. Doutor Paulo, desse jeito o senhor me deixa numa situação muito delicada. Bom, lembrei-me. Tenho alguns caraminguais guardados em minha bolsa. Eram para uma emergência. É, assim está melhor. Senhor Leôncio, adeus. Minha querida cunhada, adeus. Adeus, doutor Paulo. Obrigado, senhor, cuidado da minha noivinha. Bem, eu estive na igreja e os proclamas do casamento do senhor Belchior já estão correndo. Aleluia! Isso é que são boas falas. É, mas nós vamos ter que adiar o casamento, não? Leôncio, não comece. Eu não vou admitir pretextos ou desculpas para que Isaura continue sob o mesmo teto que nós nem mais um dia. Mas não ouviu o que o doutor Paulo disse? Não vamos poder forçar Isaura a se casar nesse estado em que se encontra. Isso parece que o alegra, não é? Pois Isaura vai se casar assim que puder estar de pé. Rosa deve ter sido atrevida a ponto de incentivar o doutor Paulo a aproximar-se. Terei que castigá-la ainda mais. Não, meu pai, não faz uma mardade dessa. Eu não aguento nenhum sopro. Eu estou com uma fome miserável. E quem vai castigar o doutor Paulo, papai? Quem vai virar a mão naquela cara sem vergonha dele? Agora o senhor diz que ele é um calhorda. Mas depois de ter destruído a minha vida, minhas oportunidades de felicidade, os meus sonhos... Perdoe, Milena. Eu não sabia que ele era assim. A minha intenção foi boa. Foi casá-la com um homem decente, bem situado na vida, com um título de doutor. Mas ele está me saindo um belo salafrário. Eu quero a anulação desse casamento. Como? Já paguei o dote e vou anular o casamento agora? Isso é problema do senhor. Exige o dinheiro de volta. Ou perco o dinheiro. Ah, para a senhorinha pouco se lhe dá se eu paguei cinquenta contos de reais para casá-la com ele. Coloque na sua conta de teimosia, papai. Dinheiro que não lhe falta. Isso é um escândalo inominável. Eu, um homem que odeia escândalo, obrigado a viver em meio a eles. Olha, meu pai, o senhor faz assim. Nula o casamento da minha irmãzinha Helena mais o doutor velho e casa ele mais eu. Assim, o senhor não vai precisar perder o dote. Cala a boca, Rosa. Que absurdo. Isso é culpa do senhor. Custava ter consentido o meu casamento com o doutor Diogo? Vai dar mais agora. E o senhor está de novo arrastando a zinha para a sua antiga amásia, dona Joconda. Que falta de respeito é essa, Helena? Eu não adianto que fale dessa forma comigo. E muito menos que dirija palavras tão grosseiras à senhora dona Joconda, o milho. Tem toda razão. Não adianta chorar pelo leite derramado. Mas no seu caso, né, papai? Águas passadas ainda movem moinho. O milho foi meu estômago. Ele rompou. Eu estou com muita fome, meu pai. Uma fome miserável. Tem piedade. Não! O castigo de vós, Messeis, ainda não acabou. E nem pensem em tentar roubar alimentos, porque todos aqui na fazenda foram avisados e estão de olho nas duas. Eu preciso viajar. Eu preciso salvar a Isaura, antes que aquele maldito leão, a sua casa e com o Belchior. O amigo não está em condições. Tem que primeiro recuperar as forças. Que ideia mais estovada, Álvaro. Doente como está, vós, Messeis, precisa primeiro salvar a si mesmo, antes de mais nada. Depois de curado, aí sim pode pensar em salvar Isaura. O senhor Álvaro precisa de ficar de repouso, tomando suco de fruta e um chazinho. Logo, logo fica bom. Vê, Álvaro, até o Pedrinho sabe que tudo que vós, Messeis, precisa é bastante repouso e muito líquido. A febre me pegou na pior hora, quando mais sou necessário. Quem pode saber os desígnios de Deus? Talvez seja um sinal para vós, Messeis, desistir dessa aventura louca pelo amor de uma escrava. Talvez eu tenha que passar por esta aprovação para me mostrar digno do amor de Isaura. Eu tenho que viajar mesmo doente, mamãe. Mesmo com a febre amarela. Pronto, já apunhei o feijão no fogo. Minha menina mais linda que um botão de rosa arvaiado na manhãzinha azul de verão. Obrigada, Silvio, aqui ó. Ai, espero que o alimento e o repouso me restituam às forças. Parece que a vida fugiu de mim, depois que li a carta do Sr. Álvaro. Desistindo do nosso amor e comunicando o casamento com a Sr. Itabranca. Ele não merece, eu sei, Álvaro. Eu mereço, eu mereço, porque eu nunca deixei de te amar, né? Isaura, eu quero tanto te fazer feliz. Eu quero poder ter o ser morando na minha casinha. E acordar todo dia de manhã sabendo que a minha esposa é a mulher mais linda deste mundo. E daí ficar morando lá, juntinho com o ser, para sempre, né? Sabe, Isaura? Eu andava muito triste, porque eu achava que eu não ia conseguir casar mais. Ainda mais com o ser, né? Que é o maior sonho da minha vida. E agora eu vou ter o ser, para sempre, juntinho de mim, né? Enquanto eu viver. Você está chorando de felicidade, porque a gente vai casar, ou é de tristeza? Não fica triste, não. A tristeza é que nem um orvalho, né? Dura pouco, vai logo embora. Deus o ouça, seu bloqueio. Deus o ouça. Não, Álvaro. Não há condições para essa e sua viagem nesse momento. É preciso esperar pelo menos alguns dias até a febre abaixar. Olha o meu exemplo. Alguns dias, minha mãe, podem fazer a diferença entre encontrar Isaura solteira ou casada com aquele pobre homem de aparência tão repulsiva. Vós me ser. Precisa escolher entre fazer essa viagem, correndo o risco de morrer da febre amarela, ou esperar até se restabelecer, e aí sim resolver tudo da melhor maneira possível. Eu também não quero que a Isaura case com aquele tal feiozão, seu bloqueio. Mas o senhor precisa de ficar bom primeiro. Escute a voz da razão, Álvaro. A voz daqueles que prezam pelo seu bem-estar, meu amigo. Amanhã, Geraldo. Meu cara, eu conto com a sua ajuda. A viagem é longa, eu não posso perder tempo. Quando amigos tiverem condições, eu ajudo. Vamos de carruagem até o porto de Santos e pegamos o primeiro paquete a vapor que faça a parada ali próximo a campus. Acorda! Acorda! Olha aqui! Vem! Vem! Aqui! Aqui! Vem! 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 Eu peguei pouquinho porque alguém podia ver e abrir o bico pro nosso pai, o coronel. Fruta do pé! Enquanto eu me entrego pros desespero, você sempre dá um jeito de nos salvar. Eu que ia morrer de fome, ora essa. A natureza tem lenta coisa rica pra nós. Um pomar cheinho de fruta cheirosa. Imagina se nos pegam comendo. Vai ser um escândalo. Tá vendo? É só disfarçar assim, colocar dentro da saia. Se alguém chegar de repente, não vai ver nós. Eu não sei como o Vasmissê pode ser tão boa para mim. E tão má para a Isaura. É que... A minha irmã é boa comigo. Mas a Isaura também é muito boa com o Vasmissê. E eu sou testemunha disso. Até vestidos ela já lhe deu? Não, os vestidos vêm, enjeitados, porque ela não queria mais. Isso não é verdade. Eram vestidos lindos. Não tinham nada de velhos. E lhe deu com muito gosto. E eu recebi com mais gosto ainda. Me lembro que quando botei no corpo, fiquei linda de sinhazinha. Ficou mesmo. Acho que Vasmissê nasceu para ser uma sinhazinha de tão bonita que é. E o negro do nosso país nunca deixou de lutar pela liberdade. Cada um de nós está aqui porque acredita nisso. E o negro tem tanto direito à liberdade, à dignidade, quanto que é branco, mulato, amarelo, vermelho ou verde. Se tiver gente verde. Porque a cor da pele, minha gente, é só a cor da pele. Não quer dizer que um homem é um escravo. Homem nenhum nasceu para ser escravo. Porque antes de nós, nosso ancestral, eles foram guerreiros. No deserto ou na floresta. Na África imensa e poderosa. E nós conquistamos essa terra. E merecemos essa terra em que vivemos. Que é uma terra boa e farta. Queremos ver nossa família, nossas crianças, crescendo felizes e livres. Com liberdade. Mas o nosso irmão ainda está sofrendo nas fazendas. Na senzala. E o senhor da terra não quer dar liberdade para o negro. Meu filho falou certo. O quilombo precisa ajudar seus irmãos, que continuam escravos nas fazendas. O quilombo precisa ajudar seus irmãos, que continuam escravos nas fazendas. E nós vamos atacar a fazenda do senhor ruim, do senhor marvado, do senhor cacique escravo. Nós vamos libertar nossos irmãos. E viva a liberdade! Sabe, mamãe, eu não sei bem por que eu tenho tanto ódio da Isaura, não. Mardade, mardade, ela nunca fez comigo. Calma que ela é uma mosca morta que só vive sofrendo e sofrendo. Isso já não é razão para a voz missa se apiedar dela? Não. Não consigo. Olha a birra antiga de criança injeitada. Ela sempre ganhou tudo quanto é presente de senhora Gertrude e eu não ganhava nada. Cada presente que Isaura ganhava, eu ficava com mais ódio dela. Eu só vim ganhar presente mesmo, depois que eu descobri que era fia do senhor coronel. E assim mesmo tem pouco tempo, entende? Eu queria ver as aulas da Isaura e não podia. Se a Gertrude me enxotava da sala, igual um cachorro mago de porta de igreja, eu queria, mas não podia. Não podia. Eu era uma largada na senzala. E Isaura vivia uma vida muito boa, muito feliz na casa grande, de luxo e riqueza. Isaura não tinha culpa se a voz missa era largada na senzala. E Isaura, generosa do jeito que é, eu tenho certeza que deixava a voz missa brincar com seus brinquedos. É, isso deixava mesmo, causa que quando nós era criança, nós brincava junto. Até estou me lembrando de um Natal, sabe que ela ganhou uns presentes de senhora Gertrude? E me deu um. Senhora Gertrude até botou ela de castigo. Vê, Rosa, que prova maior de amizade vós missa quer? Estou me lembrando daquele Natal. Estava tão triste. A casa grande estava toda iluminada. Muita música, muito riso. Eu subi na janela pra ver as comidas, sabe? Subi e fiquei vendo. As comidas boas, chocolate, bombocado. E me lembro que eu fiquei com água na boca. A boca aguava igualzinha agora que nós estamos no castigo, sabe? E a Isola estava lá, linda, com um vestido branquinho, de saia balão e anágua. Eu fiquei com tanta raiva, porque ela estava ganhando muito presente de senhora Gertrude. Então, se ela me viu, olhando com os olhos compridos pela janela do Alpendre, me levantou e me deu um presente que ganhou de senhora Gertrude. É. Ainda estava no embrulho, sabe? Era um... Era um embrulho tão bonito que eu me lembro que fiquei com pena de rasgar. Que gesto, linda. Eu sei. Sinto que a minha filha está precisando de mim. Jamais poderia ser feliz, sargento, sabendo que a minha filha sofre. Conheço muito bem este aperto no peito que vem sempre acompanhado da voz baixinha da minha filha pedindo socorro. Qual? O senhor tem que aproveitar este momento de alegria que a vida lhe deu, seu Miguel. O senhor merece, depois de todo o sofrimento que já passou. O senhor tem razão, sargento. Preciso ser mais otimista. Abrir o peito para a felicidade. E esta felicidade agora tem um nome muito bonito. Tomás. Bom, eu vou me consolar na casa de Dona Serafina hoje à noite. Vai haver uma grande festa. Ela voltou, seu Miguel. A Dona Serafina voltou. Amada Joconda, minhas noites são felizes, agora que tenho a certeza do seu amor. Os meus dias antes estão aborrecidos, agora me sabem bem, porque sei que a terei logo em meus braços. Tantos anos, tantos acontecimentos, e venho a descobrir que o grande amor da minha vida é mesmo vosmecer. Dizem que sempre voltamos ao amor maior de nossa juventude. Possa esse amor ser a bênção que há de coroar os últimos anos de nossas vidas. despeço-me com saudades e na ânsia de reencontrá-la. Com o amor do seu Sebastião Cunha. Ah, meu amado Tião Cunha. Deixe estar, que eu vou lhe escrever uma cartinha linda. Mamãe querida! Ai, Tomás, até que enfim! Eu já estava preocupada com a sua demora. Suas visitas estão cada vez mais demoradas e constantes. Meu coração está em festa, minha mãe. Miguel me ama. Miguel! Estamos bem adiantados, não é, minha filha? Miguel! 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 Ai, eu o amo também. Nunca pensei que meu coração pudesse guardar tanto amor ao lado da minha saudade do conde, minha mãe. Coração é uma caixinha de surpresas. Eu que o diga, está sempre a nos pregar belas peças. Pois o meu coração me pregou uma grande peça, minha mãe. O amor correspondido de Miguel. Vamos nos casar. Eu não sei se é a melhor peça, mas por certo é uma piada de muito mau gosto. Casar com um pé rapado e presidiário, Tomásia? É o homem que eu escolhi, minha mãe. Ai, que lástima! Que lástima! Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Eu quero morrer de noite na torta. Vida de negro é difícil, eu quero morrer de noite, Obrigado.